Para começarmos, você irá precisar do molde. Lembrando que o molde estará disponível nas minhas redes sociais e também aqui na descrição do vídeo. Eu recortei o molde na caixinha de leite ou caixinha de suco. Você irá recortar para deixar mais firme na hora de transferir esse molde para a caixinha. Eu irei utilizar essa caixinha de leite. Mas você pode utilizar a que você tiver aí na sua casa. O importante é ser essas caixinhas compridinhas. Eu irei fazer a marcação no final da caixa de 8 cm, nas quatro laterais. Eu irei utilizar uma lapiseira com a ponta bem fininha, pois assim não irá ficar marcado. Pois como depois nós iremos pintar a caixinha, isso facilitará para não ficar aparecendo esses riscos. Após fazer a marcação certinho, nós iremos transferir os moldes para a nossa caixinha. Eu irei utilizar esse molde maior da alcinha na parte da frente e na parte posterior da caixinha. Irei utilizar novamente a lapiseira com a ponta bem fininha, ponta 05. O molde deverá ficar acima dos riscos que nós fizemos, nas quatro laterais. Veja só como ficou os riscos na caixinha. Não sei se dá para vocês enxergarem. Agora nós iremos passar na parte de trás também esse mesmo molde maior. E na lateral nós iremos usar o molde menor. Nós iremos também fazer a marcação certinho com a lapiseira. E depois disso nós iremos também marcar a outra lateral. E após passar esses moldes para a caixinha, eu irei recortar ela. E após recortada, a minha caixinha irá ficar assim. Essa parte aqui do furinho da caixinha, eu fiz com o estilete. Veja só como ficou. E agora é só fazer a dobradura da caixinha e encaixar ela nos furinhos. E a nossa caixinha já estará pronta. Aí você pode decorar ela do jeito que você quiser. Eu irei ensinar vocês uma técnica de pintar a caixinha. Que também irá ficar muito linda. Nós iremos pintar com tinta para artesanato. Mas antes disso, nós iremos utilizar o primer. Veja só a caixinha com e sem o primer. Essa caixinha aqui está pintada. Eu pintei com o primer. Pois como essa superfície da caixinha é lisa. Se for só passada a tinta para artesanato. Ela vai destacar. Então nós iremos passar primeiramente o primer. Eu estou utilizando um primer. De garrafa pet. De vidro. Ele também serve para esse tipo de material. Veja esse primer aqui que eu estou utilizando. Para fazer esse trabalho. E essas serão as tintas de artesanato. Que eu irei utilizar para pintar as caixinhas. Eu estou utilizando esse tom azul. E o tom rosa. Eu não tinha a cor que eu queria. Então eu misturei o branco com o rosa. Até chegar no tom que eu queria pintar a minha caixinha. Todas essas tintas são tintas para artesanato. Elas são fosca. Agora com o pincel com cerdas. E a tinta azul que eu acabei de mostrar para vocês. Eu irei pintar a minha caixinha. Irei espalhar por toda a caixinha a tinta. Sendo necessário somente uma de mão. Pois essa tinta tem uma boa cobertura. E esse trabalho você também pode forrar com tecido. Com TNT. Com o material que você tiver aí na sua casa. Até papel de presente dá para ser forrado essas caixinhas. E também fica muito lindo o resultado final. Após pintar toda a sua caixinha. Inclusive a parte do fundo. Deixe secar por pelo menos uma hora ao ar livre. Para decorar as caixinhas. Eu irei utilizar esses rótulos. E para decorar os rótulos. Eu utilizei quatro camadas de EVA. Eu recortei essas camadas de EVA. Com essa tesoura ondulada. O tema dos meninos. Eu irei utilizar Monstros S.A. E para as meninas. Eu irei utilizar Bailarina. Eu separei quatro tonalidades de EVA. E irei fazer as camadas. Do meu rótulo. No tema dos meninos. Que é o Monstros S.A. Irei recortar com a tesoura. Para fazer essas ondinhas. Caso você não tenha essa tesoura. Você também pode recortar o EVA no formato redondo. Sendo uma camada em cima da outra. Que também fica muito bonito. E para fazer a colagem. Eu utilizei a cola instantânea. Veja só como ficou linda. Os nossos rótulos. E essas imagens. Eu consegui no Google Imagens. E após secarem. As nossas caixinhas ficaram assim. Olha só como o acabamento ficou ótimo. E para decorar as nossas caixinhas. Eu irei utilizar os nossos rótulos com EVA. Irei utilizar coraçõezinhos e estrelinhas. Irei utilizar também esse lacinho de EVA. Que segue a medida aqui abaixo para vocês. Caso vocês não aprenderem a fazer esse lacinho. Eu irei deixar aqui no card acima. O vídeo onde eu ensino a fazer esse lacinho. Esses foram os furadores que eu utilizei. Para fazer os corações e as estrelinhas desse trabalho. Eu também ensinei no vídeo. A fazer outros tipos de lacinhos. Caso vocês quiserem utilizar para esse trabalho. Fica lindo também. E aí pessoal. O que vocês acharam dessas caixinhas? Lembrancinhas lindas para o dia das crianças. Ideias super fáceis. Econômicas. E super rápidas também de fazer. Eu tenho certeza que as crianças irão amar essas ideias. Bom pessoal. Quero muito ouvir a sua opinião aqui nos comentários. O que vocês acharam? Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva. E se você gostou dessa ideia. Não esqueça seu like. Para fazer o nosso trabalho. Eu irei utilizar essa caixinha de leite. Eu irei recortar ela na medida de 8 centímetros de altura. Como eu irei fazer dois centros de mesa. Eu irei recortar duas caixinhas com essas medidas. E para fazer o topo do nosso centro de mesa. Eu irei recortar de acordo com o molde. Essas peças. Lembrando que eu irei deixar o molde aqui na descrição do vídeo. Para depois vocês acessarem. Eu também irei utilizar nesse trabalho um palito de churrasco e EVA branco. Eu recortei uma tira de EVA branco. E irei enrolar por toda a volta do palito. Até a parte de baixo. Esse palito eu irei utilizar como suporte do meu topper. Esse topper que eu mostrei no início agora. Que nós iremos fazer de acordo com o molde. Depois de enrolar todo o EVA. Eu irei colar a pontinha final com cola instantânea. E irá ficar assim os meus dois palitos. Agora eu irei pegar o meu topper. Que eu fiz com EVA com glitter. E EVA branco. Irei colar o palito de churrasco que eu envolvi com EVA. Irei colar o meu topper. Ira ficar desse jeito. Os meus dois toppers irão ficar assim. Olha só que lindo que ficou. Agora nós iremos revestir a caixinha de leite. É bem simples e fácil o jeito de revestir. Eu irei iniciar pela parte de baixo. Irei escolher a cor azul de EVA para revestir. Esse azul mais forte. Um azul mais escuro, né? Irei revestir a parte de baixo e depois as laterais. Para essa parte do trabalho eu estou utilizando a cola instantânea. Mas vocês podem utilizar a cola quente. Ou até mesmo a cola universal que também dá certo. Aperte bem com as mãos, né? Conforme você for passando a cola. Como a cola instantânea ela cola muito rápido. Aperte bem com a mão para não ficar com nenhuma abertura. O seu trabalho. Eu irei colar as quatro laterais. Siga o passo a passo igual eu mostro aqui no vídeo. Que é bem facinho. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva. Pois toda semana eu trago um vídeo novo. Ah, lembre-se de deixar o sininho ativado. Para ser notificado de vídeos novos. E essas sobras que ficaram de EVA. Eu irei recortar. Irei deixar uma sobra de um centímetro na parte de cima. Desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu irei recortar as laterais. Dar uns picotezinhos. Para facilitar a colagem dessas sobras de EVA. Irei utilizar novamente a cola instantânea. E irei colar essas beiradinhas para dentro da caixinha. Agora que as quatro beiradinhas já estão coladas. Nós iremos forrar a parte interna da nossa caixinha. E para isso eu irei utilizar o EVA branco. Eu recortei de acordo com o tamanho da minha caixinha. Irei iniciar pela colagem do fundo. E depois irei colar as laterais da minha caixinha. Irei tomar cuidado para não ficar com excesso de cola. Pois essa parte é a parte do nosso acabamento. E esse não é o primeiro vídeo que eu trago com o tema de realeza. Se você não assistiu ainda. O vídeo onde eu ensino a fazer três lembrancinhas com o tema realeza. Eu irei deixar aqui no card acima. E também na descrição do vídeo. Esse vídeo onde eu trago três ideias de lembrancinhas bem fáceis com o tema realeza. E fica lindo. Bom, aqui já está a nossa caixinha finalizada a parte interna e externa. Agora eu irei utilizar um EVA com essa medida que eu mostro para vocês. Para fazer o apoio do nosso topper. Eu irei enrolar esse EVA. E depois colar a pontinha. Lembrando de deixar um espaço para encaixar o palito de churrasco. Eu irei colar essa peça no meio da caixinha. Apertando bem com a mão para ficar bem firme. E agora eu irei decorar a nossa caixinha. Para decorar eu irei fazer esse lacinho de EVA. Lembrando que esse lacinho de EVA eu também irei deixar no molde. Para vocês imprimirem, recortarem. Para ficar bem certinho o trabalho de vocês. Esse lacinho é bem fácil de fazer. Mas se vocês quiserem outros tipos de lacinho de EVA. Eu já ensinei cinco tipos de lacinho aqui no canal. Eu também irei deixar no card acima. Para vocês aprenderem. Ou se quiserem modificar o lacinho. Que também fica lindo. Esse trabalho com outros lacinhos. Esse aqui é a cianinha que eu irei utilizar. Para decorar a parte externa da nossa caixinha. Essa cianinha é na cor dourada. Foi bem difícil para mim achar essa cianinha nessa cor. Caso vocês não encontrem. Pode utilizar a cor branca também. Que fica lindo. Eu estou utilizando na cor dourada. Depois eu achei que ficou com um aspecto mais chique. Mais de realeza mesmo. E essa cianinha eu decorei a parte de cima e a parte de baixo. Para ficar bem bonito o acabamento. Agora eu irei colar o meu lacinho de EVA. Na parte do meio. Na frente da caixinha. E também irei decorar com pérolas na cor dourada. Essas pérolas aqui. Olha só que linda. Eu irei utilizar duas delas. Para colocar aqui no meio do meu lacinho. Agora eu irei pegar o meu topper. Que eu fiz no início do vídeo com vocês. E irei encaixar aqui na minha caixinha. Irei dar uma forçadinha com a mão. Para ficar bem certinho o encaixe. E aí pessoal. O que vocês acharam desses lindos centros de mesa? Dá para colocar balinhas dentro. Colocar bombons. Colocar até aqueles rococós. Com um pouquinho para fora. Que fica lindo esse centro de mesa nas festinhas. Bom, eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Saber se vocês gostaram. Bom pessoal. Quero agradecer a atenção. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.